Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Fiz umas comprinhas de produtos de beleza. Foi só umas coisinhas mesmo que eu tava precisando, sabe? E aí vou mostrar pra vocês. Chegou aqui. E gente, olha essa sacolinha aqui. Vou tirar aqui tudinho pra vocês verem. Não é tudo de beleza não, gente. Vou mostrar um por um. Comprei esse coala aqui, ó, pra passar pano no chão. Que é um cheirinho floral. Ele é muito bom. Muito cheirosinho. Eu comprei esse difusor aqui, ó. Que eu adoro, gente. Essa fragrância aqui. É muito bom. Pense num difusor bom. É esse aqui. Empesta, gente, a casa. Da outra vez que eu comprei, eu coloquei no banheiro. Mas dessa vez eu acho que eu vou colocar na sala pra poder pegar na casa toda. E aí comprei esse creme aqui, ó. Da Soul Power. Que fazia tempo que eu queria testar. Eu comprei ele. Ele é de 500 ml aqui, ó. Tamanho bom. Porque eu nunca compro o cremezinho pouco, sabe, gente? Assim, porque meu cabelo é muito. E agora ele tá grande, né? Aí no instante acaba. Se for aquele creme menor. É por isso que eu comprei um de 500 ml ou de 1 kg logo. Aí esse aqui é de babosa. Vou testar amanhã no meu cabelo. Vou lavar, né? E aí eu vou ver se ele se dá certo com o meu cabelo. Aí comprei esses algodãozinhos aqui. Disco que eu tava precisando. Como eu tinha acabado. Inclusive eu tinha pedido pra menina mandar o maior e ela mandou o menor. Mas enfim. Aí também comprei esse sabonete aqui da Etoxa. Da Monange, que eu gosto. Eu sempre compro dele. Ou de lavanda. Eu acho muito cheirosinho. E é baratinho. Então, gente, foi só essas comprinhas aqui também. Ah, eu comprei uma maquiagenzinha de criança infantil pra Yasmin. Mas não tá aqui, né? Porque assim que chegou ela já pegou. Então essas aqui foram minhas comprinhas, ó. Hoje é sábado. E a gente não vai sair porque... Porque o carro tá cheio de ar-condicionado dentro, gente. Que o Lércio comprou uns ar-condicionado. Que ele vende, né? Pra quem não sabe. E aí tá dentro do carro. Ele nem tirou ainda. Aí já tava tarde aí pra tirar. Pra botar teu trabalho todinho de tirar. Aí a gente optou por ficar em casa mesmo. E vamos só comprar uma comidinha, né? E vamos comer em casa. Porque já... Deixa eu ver que horas são aqui. Já são oito e meia da noite. Eu tô ansiosa, gente. Pra me limpar minha casa com isso aqui, ó. Ai, porque pensa num cheiro bom. Amanhã eu vou limpar. E vou passar um banhinho. E aí eu mostro pra vocês. Eu vou continuar esse vídeo amanhã, tá, gente? Porque comecei agora só porque eu queria mostrar essas coisas que eu comprei. Outro dia por aqui, minha gente. Domingo. Tô fazendo aqui meu omeletezinho pra eu poder merendar. Pedro e as minhas estão dormindo. E... Eu vou merendar daqui a pouco, né? Comecei o omeletezinho aqui com café e leite. E acho que eu vou comer o mamãozinho também. E aí Olha, gente. Como que ficou bonito meu omelete. Saiu inteirinho. Porque às vezes dá um errozinho, aí quebra. Mas isso aqui é bem simples de fazer. Eu só coloco dois ovos, 20 gramas de frango desfiado, é... Orégano e cheiro verde. Só que hoje eu não coloquei orégano, eu esqueci. Então é esse aqui que eu vou comer agora com café e leite. As coisas que eu comprei aí estão aqui, gente, ó. Eu vou organizar aqui e ali também, ó. Porque ontem eu atendi e deixei bagunçado. Eu não tenho esse costume, né? Sempre que eu termino de atender é... Eu já arrumo mais ontem, minha gente. Eu não fiz isso. E... Eu vou arrumar aqui, ó. Essas coisas aqui, gente. As coisas que eu estudo, né? É... Aqui é minhas bíblias. Aqui eu tenho duas bíblias, ó. Essa daqui eu levo pra igreja. A bichinha, gente. É... Essa bíblia aqui eu ganhei é... O pessoal lá da igreja foi quando eu me converti, né? Aceitei a Jesus e eu não tinha nenhuma bíblia. O pessoal da igreja se juntaram e compraram essa bíblia pra mim. E ela é tão maravilhosa, gente. Porque a leitura dela é bem fácil, né? É... É a leitura dos... É... Como a gente fala nos dias de hoje. Só que olha o jeito que a pobre já tá. Tá muito feinha a capinha dela, mas mesmo assim eu levo ela pra igreja porque ela é pequenininha e é a única que dá certo levar. Aí depois eu comprei... Comprei um dia desse. Essa daqui, ó. Que é a bíblia da mulher aqui, ó. Ela é maravilhosa porque... Ela tem... Estudo, ó. E você pode fazer anotações do lado, ó. A letra dela é grande. Eu gosto bastante dessa bíblia aqui. Mas aí eu não saio com ela. Eu só uso aqui, né? Pra fazer uma denocional. E eu tava fazendo denocional com esse livro aqui, ó. Uma vida com propósito. Então eu deixo as coisas aqui. Tá desorganizado. Depois eu vou ajeitar. Deixo aqui nessa... Tipo uma mesinha, né? Não é mesinha, não. Eu vou guardar essas coisas aqui, ó. Vou botar no seu devido lugar. Vou lavar meu cabelo. Vou usar meu creme, né? Que eu comprei ontem, que eu mostrei pra vocês. Tô ansiosa pra me ver como é que vai ficar meu cabelo com esse creme aqui. Pessoal, tem gente que diz que é bom, né? E... E aí eu vou tomar meu banho, lavar meu cabelo, porque mais tarde tem um cliente pra atender. Gente, eu hidratei meu cabelo. Lavei, hidratei, né? E vou finalizar agora. Vou usar o creme que eu comprei. Já falei, eu acho que eu lanço isso três vezes, né? Isso pra vocês. Mas eu já vi algo negativo. Não sei no creme, né? Que eu não sei como é que vai ficar meu cabelo quando finalizar. Isso vai ficar bom. Mas eu tô falando da embalagem. Gente, é muito dura. E o creme é muito grosso. Aí quando eu boto esse negócio aqui, pra sair assim, gente, é uma tristeza. É muito ruim. Eu tive que abrir pra poder conseguir tirar o creme. Com mais facilidade. Porque é dura essa embalagem, viu? E o creme é muito consistente. Muito grosso. Aí só falta não sair. Meu cabelo tá maravilhoso, gente. Tá desmaiado. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Vou mostrar logo agora. Ó, eu usei essa máscara de hidratação da Lola. É o cronograma da Lola que eu tenho. Aí tem as três etapas. Hidratação, nutrição e reconstrução. Hoje eu usei a hidratação. O cheiro é maravilhoso de banana. Vou finalizar aqui meu cabelo. Vou lá pra minha mãe. Sempre eu passo nas pontas do meu cabelo um óleo. Eu tô usando esse aqui da Dabeli, ó. Vai ficar ao contrário aí pra vocês, mas... É esse óleo aqui. Óleo mágico da Dabeli. Ele é maravilhoso. Eu sempre passo nas minhas pontas dos meus cabelos porque as pontas do meu cabelo tá ressecada, sabe? Aí eu passo. Mãe, você vai colocar oito pra mim, amor? Hã? Vai colocar oito pra mim? Colocar oito? Já, não? Porque eu tava fazendo. Fazendo. Mãe, você comprou isso aí? Não, vem lá do hospital. Mãe, mas isso aí, a gente enrola no pano, né, não, mãe? Não, agora eu não quero assim. Eu vou ter com a minha pessoa, só. Eu boto meu cabelozinho. Aí é só bota na geladeira, é? É. Eu botei na água, já bicho do pé, né? Eu boto água desse, eu botei na geladinha, vou lá, boto o pé dentro. Sim. Mas isso aí tem que encher de água, mãe. Não, já é. Já é afim, né? Já é fechado. Só tem água dentro, já. Entendi. Acho que tirou a tampa aqui. Tira a tampa. Uhum. A pele é uma maravilhosa. Legal. Vim em casa, gente, pra me atender a cliente, né, que eu tinha falado pra vocês que eu ia atender. É, não vou mentir, não. Eu tô sem coragem, viu? Porque o sono bateu aqui depois do almoço, como sempre. E aí, graças a Deus que o sol não tava quente na hora que eu tava vindo, né, na rua. Tava quente não, mas em compensação não tinha quase ninguém no meio da rua. Eu tava com medo de vir só. Mas deu certo. Porque eu não fui de carro lá pra minha mãe, porque eu já tinha falado ontem pra vocês, o carro tá cheio de ar-condicionado. E aí, eu aproveitei. Como eu tenho essa cliente pra me atender agora, né, eu vou aproveitar e estender minhas roupas que eu coloquei na máquina pra bater. Aí já terminou de lavar, vou aproveitar e vou estender logo. E, gente, meu cabelo tá secando, ó. Tá quase todo seco. Nas pontas já secou tudo, ó. Aqui na raiz, quem tem a única parte ainda que tá úmida. Mas, tá, eu tô gostando bastante, sabe? Gostei bastante do creme. Porque eu gosto que meu cabelo fique definido. É, e... Mas não com muito volume. E tem creme que deixa o meu cabelo muito volumoso. Pelo menos o que eu tava usando, ele deixa o meu cabelo bastante volumoso. Mas eu não tenho problema, não. Mas eu prefiro cremes que deixam ele mais definido e sem volum, sabe? Então, aí, quando secar completamente, eu vou passar só um molinho pra poder tirar o rodurinho, né? Vou logo ligar o ar-condicionado. Tá aqui pra poder ficar mais... Mais frio, porque tá quente demais aqui, gente. Hoje tá quente, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já atendi minha cliente, como vocês viram aí. Já estendi as roupas. Vou agora tirar o rodurinho do meu cabelo. Vou usar... Só tenho esse óleo, gente. Não minto, eu tenho outro óleo também, ó. Só que esse aqui é... Só que esse aqui é... Foi bem baratinho, foi R$6,00. Eu gosto mais desse. Bora lá, né? Como é que vai ficar o meu cabelo? Ficou baixinho, viu? Pronto. Tirei todo durinho. Gente, ficou tão bonito o meu cabelo. Nossa, ficou... Nossa, ficou muito bonito. Gostei muito do creme. Gostei mesmo. Ó. Ficou bem. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó. Tá bem brilhoso. Aqui tá no escuro. Não gostei. Gostei muito. Ficou baixinho, não. Ficou bom. Tá bem definido. Gostei, gente. Vou voltar lá pra minha mãe. Vamos lá, né? Queria ir de cá, pra não precisar apagar as luzes. Não precisar ir a pé, mas... Não dá. Meu Deus do céu. Que preguiça é essa? Nem é tão longe. É a casa da minha mãe. A casa da minha mãe não é nem tão longe. E eu quero ir de cá. Tchau. 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 Música Música Vai pra lá, tu vai levar tudo Música Gente, tô em casa E vim encerrar aqui o vídeo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se você não é inscrito Deixa o like Pra você não perder nenhum vídeo E que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo